Música Essa onda de mobilizações que a gente tem assistido ocorreu em diferentes contextos políticos e econômicos do norte ao sul global, envolvendo o oriente e o ocidente entre aspas, tanto as periferias como as semi-periferias e os centros do sistema internacional Assim, acho que existem diferenças de organização social diferenças do ponto de vista cultural, diferenças do ponto de vista político que precisam ser levadas em conta, ou seja, nem sempre as mobilizações contra ditaduras ou governos autoritários signifique que quem está se mobilizando está propondo uma saída democrática Fiquei acompanhando como jornalista O 15M, que é o Movimentos Indignados Aconteceu justamente a explosão do 15M um pouquinho antes da eleição do Rajoy que é o atual presidente do governo Lá é uma democracia bipartidista Então é bastante difícil conseguir com que esses movimentos em tão pouco tempo tenham já uma representação institucional Institucionalmente é mais difícil, por enquanto, se notar essa mudança política que eu vou agora do ponto de vista social e de política cidadã, sim Quais são os elos e os vínculos que essas mobilizações possuem, né? Elas compartilham das mesmas características, endereçam as suas questões, as suas demandas para um mesmo lugar e que lugar é esse? Tem várias coisas em comum, sim, sem dúvida E essa, eu acho que a questão mais elementar de todas é essa que é essa distância que tem entre a instituição política e o cidadão, né? A gente precisa ter mais cuidado, assim, eu acho que tem muita generalização agora nas discussões do Brasil de junho Não, porque tem na Líbia, porque tem na Turquia, agora tem no Brasil como se tudo fosse parte, assim, do mesmo E, obviamente, como eu falei, eu acho que tem influências, né? Essas redes, desde os fóruns sociais mundiais, desde o final do século XX A gente tem uma conexão de redes cada vez mais intensa e mais densa do ponto de vista da contestação transnacional Agora, as dinâmicas locais, elas são muito importantes Se a gente esquecer isso, a gente acaba não conseguindo entender esse processo E aí